Fala galera, o negócio é o seguinte, depois não venham dizer que eu nunca fiz nada por vocês, porque eu assisti esse jogo inteirinho do início ao fim só para gravar esse vídeo e trazer aqui a minha análise depois desse Marrocos 2 Brasil 1, então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, primeira vez que a seleção do Marrocos vence a seleção brasileira e muitas coisas tem que ser faladas, eram amistoso, o Brasil logicamente tinha um time bem diferente do que deve ser o time que a gente nem sabe quem vai ser o treinador, vai montar para esse ciclo de Copa do Mundo de 2026, mas é a seleção brasileira e perder jogo não é da natureza da seleção. Então vamos falar sobre o tema, novamente eu peço aqui o seu like, a sua moralzinha para você se inscrever no canal, se você gostar da análise, compartilhar para todo mundo, porque é sempre surpreendente quando o Brasil perde para uma seleção que notoriamente é pior do que ela. Só que é preciso pontuar algumas coisas aqui em relação a esse jogo específico Brasil Marrocos, pela característica do trabalho da seleção brasileira agora, de não ter sequer um treinador, dá para dizer que como time, atenção no que eu estou dizendo, como time o Marrocos hoje é melhor do que o Brasil, seleção do Marrocos foi a grande surpresa da Copa do Mundo ficando na quarta posição e hoje durante o jogo todo, seleção do Marrocos foi muito organizada, muitas vezes pegando a bola na defesa, trocando passes curtos, até o momento ali o Bono vacilou e o Rony teve uma chance e acabou chutando em cima do goleiro, depois teve uma outra chance que o Bono defendeu de novo, antes o Rony perdeu uma chance extraordinária cara a cara com o gol e acabou batendo para fora, mas então assim, pontuar algumas coisas aqui, a seleção brasileira hoje, eu acho até difícil, alguém que está na minha posição de análise no caso, tem que chegar aqui agora e efetivamente falar sobre a seleção, porque o Ramon convocou um grupo meio sub-20, meio profissional, com caras que a gente de repente não imagina que vão ter sequência na seleção no momento agora, enfim, então era uma espécie de catado, tá? Logicamente com muita qualidade, Brasil, se a gente olhar individualmente, mesmo essa convocação, Brasil tinha mais qualidade do que a seleção de Marrocos, então, como eu falo português e estou num canal que majoritariamente aqui é acompanhado por brasileiros, eu vou fazer a análise da seleção, sobre a convocação, eu já tinha dito antes e vou repetir aqui, eu se fosse o Ramon, logicamente tendo aí o aval da CBF, eu faria uma convocação sub-20, olhando para o Mundial da Categoria, que vai acontecer daqui a alguns meses, porque é o trabalho dele, qual que é a valia dessa convocação para os jogadores que estão lá e para o próximo técnico que vai comandar a seleção brasileira? Vamos pegar então aqui, olhando para o Rony, tá? Que é um jogador de idade não olímpica, não sub-20, que foi convocado, pô, qual é o valor que tem realmente essa convocação para ele? A não ser do aspecto pessoal, estou pensando em sequência de seleção brasileira, para mim não tem valor nenhum, para o Rafael Veiga a mesma coisa, para o Ibanhas, então assim, até para o próprio Emerson Royal, eu acho que nesse sentido tinha pouco valor para eles, tinha o valor sentimental, lógico, de você estar sendo convocado para a seleção brasileira, e o peso que é você participar e estar presente no grupo de seleção, estou pensando aqui em sequência de trabalho, aí eu quero analisar algumas situações específicas que eu acho que são problemas crônicos da seleção brasileira, lateral direita, seleção não tem um cara para fazer essa função, tá? Ainda me parece que o Militão é o melhor cara para jogar por ali, mas ele é um dos melhores zagueiros que o Brasil tem, então como é que você acaba contornando essa situação? Tem que buscar, ou o Brasil passa a jogar com três, porque o Emerson Royal não aproveitou a chance, não fez um bom jogo de novo, e eu acho até que é muita injustiça culpá-lo pelo lance do primeiro gol marroquino, sendo que foi o Rony que deixou ele numa podre, quando o Rony dá o passe ele está com três caras em volta dele, ele não teria muito o que fazer, ele nem dominar a bola, se não me engano ele domina, ele já toca de primeira tentando se livrar dela, mas aí a pressão veio em cima e o Marrocos ganhou o gol ali, foi mérito total da seleção marroquina que sabe fazer essa pressão no ataque e é raro que eles façam, não fazem o tempo inteiro, e sabem os marroquinos marcar atrás também da linha da bola, como fizeram em vários jogos da Copa do Mundo. Então acho que as laterais são um problema, eu particularmente acho que o Alexandre fez uma Copa correta quando teve em campo, eu acho ele um jogador ok, o Alex Teres teve lesão na Copa e hoje também não fez um bom jogo, então é um problema também de certa forma a lateral esquerda, qual que é a característica do Renan Lott para jogar por ali, o Brasil sempre teve grandes laterais, será que o Brasil ainda precisa jogar com laterais? O Brasil hoje, provavelmente, provavelmente não, certamente tem melhores zagueiros do que melhores laterais, então se você joga com três zagueiros e todos eles tem uma capacidade de armação e de qualidade de passe, você pode pensar numa segunda linha com quatro caras para fazerem realmente esse corredor. É difícil, eu não estou dizendo que é fácil aqui chegar e falar, jogando 3-4-3, jogando Vinícius Júnior aberto pela esquerda na primeira linha de quatro, pô, vai botar o Vinícius para ficar fazendo tanto esse vai e vem, mas eu acho que é necessário testar, o novo técnico da seleção tem que testar porque o Brasil tem problemas nas duas laterais, e no jogo de hoje isso ficou comprovado mais uma vez. Aí a gente avança um pouquinho aqui na análise, eu falo no campo, eu vou ser bem sincero, eu nem acho que o Andrei, enquanto a gente está vendo aqui a imagem, essa imagem do que foi o segundo gol da seleção marroquina, eu não acho que o Andrei tenha feito um jogo ruim, mas também eu não enxergo o Andrei à frente de outros que ficaram no banco, por exemplo, na função que ele exerce hoje. O Andrei na seleção sub-20, ele é um cara fundamental, o capitão principal jogador, provavelmente, ao lado do Vitor Roque, entre outros. E aí ele vem na seleção jogar ao lado do Casimiro, com o Paquetá mais avançado. Essa formação de meio campo não me agrada, não me agrada porque não potencializa o Paquetá, que eu acho que ele joga melhor quando tem alguém de maior capacidade de escolha do passe final e de articulação à frente dele, então, na minha cabeça, se fosse o Ramon pensar no jogo só de hoje e não pensar no sub-20, ele não teria escalado o Andrei. Se fosse para pensar no sub-20, botasse mais jogadores do sub-20. Essa aqui foi uma parada que me pegou, porque se ele jogasse com Casimiro, Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior, Antony, Rony, teria sido mais próximo do que o Brasil já está mais acostumado a fazer e eu acho que potencializaria mais as qualidades das peças dos jogadores da seleção. Então, essa escalação acho que dificultou muito a vida do Paquetá. O Andrei acabou não tendo uma grande partida. O Rony aberto pela direita. São coisas assim que eu não entendo. Por que o Rony foi convocado? Pelo momento que ele vive no Palmeiras, como um cara de frente, não como um cara de beirada pela direita. Para botar ele pela beirada pela direita, eu colocasse ali o Antony. E aí você ainda mata o Rodrigo também. O Rodrigo sabe jogar nessa função, sabe, num time muito mais organizado, que quando ele joga na função ali do Benzema, quando o Benzema está fora, tem muito mais gente circulando próximo a ele, o jogo é muito mais agrupado. Ele não precisa ficar se batendo no meio dos zagueiros, como ele ficou vários momentos. E ao mesmo tempo, quando ele volta lá no Real Madrid para buscar essa bola no meio campo, mesmo exercendo a função do Benzema, o time já é tão azeitado, e o Benzema faz isso toda hora, que tem outros caras passando, entrando, fazendo a jogada. Então eu acho que ele matou, nessa escalação, o Ramon Menezes, ele matou o Rony, o Rodrigo e o Paquetá. Porra, aí fica difícil jogar, irmão. Aí fica difícil jogar. Com os laterais tendo participação pouco efetiva como tiveram, fica difícil jogar. E aí o jogo, que era para ser... Eu não consigo entender até qual era o caráter do jogo. Não é para olhar lá para 2026. Lógico que não é, porque não tem base a gente pensar no Ramon Menezes como treinador da seleção brasileira para 2026. Então é difícil. Juro para você que é difícil entender exatamente até o que... o que o Ramon queria com essa escalação. Está aí, a gente está vendo a imagem do final do jogo. Bufal e Sabiri fizeram os gols do Marrocos. O Casimiro fez o gol do Brasil num frangaço. O Brasil teve a chance de fazer outros gols? Teve. O Rony teve uma, duas. O Brasil teve algumas outras oportunidades ali. No começo do segundo tempo até circulou com a bola na frente. Mas foi um jogo em que não houve na minha cabeça testes valiosos para o Mundial Sub-20 quando ele bota o Vitor Roque já numa situação no lugar do Rodrigo que é até onde ele deve jogar na seleção Sub-20. O Brasil acaba achando o gol e achou porque foi um frangaço muito rápido e depois o Marrocos volta a ter vários contra-ataques. Cara, se o Marrocos tivesse aproveitado pelo menos dois dos contra-ataques em que ele teve superioridade numérica o jogo tinha sido resolvido bem antes. Foi impressionante. E aí ainda não diz... O Rafael Veiga, por exemplo, também não entrou bem. Eu não vou culpar nenhum, sim. Não estou aqui analisando e culpando. O cara não pode ser convocado mais. Só estou dizendo o seguinte. Os testes... Todos os jogadores que tinham poucas convocações e que jogaram hoje não tiveram uma oportunidade. Não era uma boa oportunidade. Na minha cabeça. Era uma furada. Uma furada. Técnico interino. Pô, juntando jogadores que quase nunca jogaram juntos. Contra uma seleção organizada num contexto em que sempre o Brasil precisa vencer. Porra, isso é oportunidade ou é furada? É roubada? Eu acho que tem muito dessa linha. Então, Ramon conseguiu, com todas as escolhas dele, ainda piorar as oportunidades para vários. Para o Rony. Para o Andrei. Para os dois laterais. Os dois laterais jogaram mal hoje. Jogaram mal. Tá? Eu queria falar de um tema rapidinho. Não é do meu feiti ficar comentando muito a arbitragem. Mas, no lance do gol anulado, o Vinícius Júnior, né? No que foi o gol do Brasil. Agora eu já nem lembro mais se foi do próprio Vinícius, mas é porque o lance envolve o Vinícius na posição de impedimento. Eu separei aqui a regra só para ler para vocês porque que o gol, para mim, deveria ter sido validado, tá? Esse aqui é no lance do gol do Brasil. A regra é a seguinte. Não se considerará... Só confirmar para vocês que está a imagem aqui direitinho. Não se considerará um jogador em posição de impedimento... Não se considerará que um jogador em posição de impedimento obteve vantagem quando receber a bola de um adversário que tocou deliberadamente nela, incluindo um toque de mão deliberado, a menos que se trate de uma defesa deliberada do adversário. Então, aqui, já nesse primeiro parágrafo, mata a interpretação dos caras de impedimento. O lateral do Marrox, ele vai de maneira deliberada jogar a bola. Ele cabeceia a bola para trás. Aí o Bono vai lá e faz um... Pô, dá uma furada, pega mal na bola. Então, dali em diante, deveria o árbitro ter sido chamado para ele interpretar o lance, tá? E aqui está a regra do jogo. O primeiro parágrafo já é matador para isso. Uma defesa deliberada ocorre quando um jogador para ou tenta parar uma bola que se dirige para o interior da meta ou para muito próximo dela, com qualquer parte do corpo, exceto as mãos ou braços. A não ser que o goleiro esteja dentro da área penal. Então, assim, bicho, para mim, o lance foi de um gol legal. Foi logo antes do gol da seleção do Marrocos. Mas a regra do jogo está aqui. Eu só queria trazer, porque muitas vezes a gente discute aqui e a galera fica na dúvida, mas a regra está, para mim, muito clara nesse primeiro parágrafo que ele deveria ter sido considerado em posição legal. não em posição legal, que o gol teve sequências e que o gol teria que ter sido validado para a seleção brasileira. Mas, fechando aqui a análise, tá? O jogo, de uma forma geral, ruim do Brasil, confuso, Brasil desarrumado quase que o tempo inteiro e contra uma seleção arrumada, contra uma seleção organizada que, com todo o mérito, venceu o Brasil por 2x1 e deveria ter vencido por mais. Eu acho que o Brasil não deveria ter jogado esse amistoso, porque se não tem treinador, qual é o objetivo do amistoso? Ganhar dinheiro? Desculpa, a CBF não precisa de dinheiro. A seleção brasileira hoje se tornou uma vítima do Marrocos. O Brasil nunca tinha perdido para o Marrocos na sua história. Ah, qual é o peso disso? Eu acho que cada um vai colocar a sua visão de futebol nessa interpretação do peso. Para os marroquinos, uma vitória estratosférica, gigantesca. Para o Brasil, uma derrota que não ganha o rótulo de vexatória pelo respeito de ter que se ter a seleção marroquina pelo quarto lugar na Copa do Mundo, mas uma derrota que era desnecessária, que o Brasil poderia ter ficado sem. E só uma coisa aqui, pensando no futuro, rapidinho da seleção. Paquetá. Eu não sei qual é a real condição dele na seleção no futuro. Para mim, ele joga melhor como um segundo homem. um Casemiro e ele ao lado do Casemiro ou com outro volante, vamos dizer assim, numa trinca de três volantes, não mais avançado. E quando eu falo três volantes, não são três caras, considerando o próprio Paquetá um volante. Um cara mais pesado, caso do Casemiro, mais marcação e dois caras mais saída, mais que joguem meio que alinhados. Ele mais avançado, eu não sou muito fã. Rodrigo também tem que se encontrar na melhor função da seleção. o Vinícius hoje foi quem mais tentou várias vezes. Problemas para as duas laterais na seleção. E Bães, acho que fez um jogo até legal, não teve um jogo comprometedor. O Militão é um dos melhores zagueiros que o Brasil tem. O Everton também não pôde fazer nada no lance dos gols. Então, acho que faltou testes. se era para testar, que testasse geral. Testasse geral. Como o Brasil abriu mão da segunda partida dessa data FIFA, eu acho que deveria ter aberto mão das duas. Enfim, eu acho que é uma derrota do Brasil, derrota que o torcedor não estava nem preparado. Fica puto porque o Brasil perder tem que deixar qualquer torcedor bolado. resumindo aqui, parabéns ao Marrocos pela organização, pelo time que conseguiu montar e ao Brasil que venha o novo treinador e que esse novo treinador seja um cara referência, se possível, mundial. Se possível, mundial, como muitos especulam, vai ser um antielote. Seria um técnico fantástico, não é um super mago da tática, um super inovador, mas não tem time do antielote ruim. O cara só monta time forte. Ah, não é, Everton não era tão forte. Beleza. Mas a seleção brasileira oferece muito mais qualidade. Oferece qualidade no nível dos grandes trabalhos do antielote. Milan, Chelsea, Real, até Paris Saint-Germain, Bayern, todos os lugares onde ele foi campeão. Ele na seleção brasileira vai ter qualidade compatível com esses trabalhos e aí ele tem tudo para fazer uma equipe muito sólida. Beleza? Resumindo então do jogo da seleção brasileira. Deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigado aí a todo mundo que está por aqui. que tem curtido esses conteúdos que eu venho fazendo. A gente está junto e até uma próxima. Não deu para o Brasil, nesse amistoso contra o Marrocos, Marrocos 2, Brasil 1. Valeu!